É coisa de um rapaz que sem ter proteção Foi se esconder atrás da cara de vilão Então não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz que a gente não cai não Ele não é de nada, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ele não é de nada, essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo de mágoa Yee!